Boa tarde a todos, eu me chamo David Kelly Barbosa, eu sou mestre em isotecnia, produção animal, sou doutorando do programa de pós-graduação em isotecnia pela UFGD. Também sou professora voluntária do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, no campus de Ponta Porã. E essa tarde a gente vai estar conversando, trocando conhecimentos sobre tratamento de dejetos de suínos e fertirrigação na produção vegetal. Então, um breve roteiro da nossa conversa. Então, eu vou dar alguns conceitos e situação de mercado exterior, mercado mundial e mercado interno brasileiro da sonicultura. Vamos falar sobre os tratamentos de dejetos em si, principalmente no que diz respeito aos que utilizam biodigestores. Vou conceituar esse tratamento de dejeto com essa tecnologia de biodigestão e também vou estar passando alguns modelos mais utilizados no Brasil e no mundo. Vou apresentar para vocês uma base de quanto gera de custo para implantar essa tecnologia e as considerações finais. Bom, pessoal, a gente sabe que a população mundial, ela vem crescendo de forma exponencial. Se a gente fosse manter o nosso consumo alimentar, nesse início de século foi feito uma pesquisa, que a gente precisaria em torno de um planeta e meio. E até onde eu sei, não temos outro planeta à disposição. Então, nós precisamos manter a produção, não só manter, mas também aumentar, porque a população vem crescendo. Mas de que forma? a gente tem que produzir de forma sustentável, porque afinal de contas só temos um planeta e temos que produzir sem degradar de forma alguma as nossas fontes de materiais, vamos dizer assim, de água, de solo, tudo que a natureza nos oferece. Então, foi feita uma pesquisa em 2014 que éramos sete bilhões de pessoas no mundo. E existe uma estimativa que até 2050 serão nove mil, nove bilhões, 9,7 bilhões de pessoas no planeta. E essas pessoas, elas não tendem a consumir menos alimentos. Muito pelo contrário, o consumo alimentar será maior, inclusive o consumo de carne. A FAO estima que o consumo de carne vai aumentar em 73%, considerando entre os anos de 1999 até 2050, numa estimativa. Então, a gente vai ter o mesmo planeta, com muito mais pessoas e todas essas pessoas estarão consumindo carne. Então, precisamos buscar alternativas de continuar produzindo, aumentar o volume e cuidar do nosso planeta. Dito isso, entramos no tema da suinocultura em si. A suinocultura é uma das produções pecuárias brasileiras de maior impacto, não somente financeiro, mas em todos os quesitos. No Brasil, é a segunda carne mais consumida. Perde somente para a carne de frango. Nesse quesito, não entra só questões de paladar ou de gosto, mas também entra questões de custo, né? A carne de frango é relativamente mais barata do que a carne suína. E aqui, eu trouxe essa informação da BPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, do consumo consumo de carne, da produção de carne suína brasileira, em milhões de toneladas. Então, aqui, nesse gráfico, a gente consegue ver que a suinocultura vem evoluindo desde 2010, 2011, vem aumentando gradativamente a sua produção. Então, em 2019, a gente já teve um pouco do reflexo, né, da questão da da peste suína, no maior produtor mundial, que a gente já vai ver nos próximos slides, onde a gente acaba produzindo um pouco mais de volume de carne suína no Brasil. Então, essa produção vem aumentando, é um aumento discreto, mas vem aumentando a produção brasileira, e a gente tende a aumentar essa produção um pouco mais agora, a partir desse ano também. Aqui, o destino da produção da nossa carne. Então, de 100% que a gente produz, 19% apenas é exportado. Então, a gente tem ainda uma... um vasto mercado para explorar, pensando em exportação da carne suína brasileira. consumo per capita da carne suína. Então, ó, a gente não vê uma constância, né, nos últimos anos, desde 2010, mas no último ano, em 2019, a gente consumiu cerca de 15,3 quilos por habitante de carne suína no ano. Então, é, como eu vinha falando, só perde, esse consumo só perde para a carne de frango, que também entra as questões de custo, não somente de gostos, mas é, sim, a segunda, a segunda carne mais consumida no país. E aqui, a suinocultura mundial. Gente, o primeiro, o produtor, o maior produtor, o mais significativo é a China. Mesmo em 2019, tendo, tendo o início com a, com a peste africana, né, a produção ainda foi, foi, é, muito significativa, né, o segundo, o segundo maior produtor, que é a União Europeia, produziu praticamente a metade do que a China produz. Então, aqui, a China é a primeira, né, em primeiro lugar, a maior produtora de carne suína, seguida pela União Europeia, Estados Unidos, e nós somos o quarto maior produtor de carne suína mundial. E pensando em exportação, a gente também é o quarto maior exportador de carne suína. Mesmo que ainda a gente tenha, como eu mostrei num dos gráficos anteriores, a gente tem uma oportunidade muito grande de exportação, ainda pensando nessa, nessa carne. A gente exporta cerca de 19% do que a gente produz, e já somos o quarto maior exportador. Aqui é interessante demonstrar isso, que a União Europeia, ela é a segunda produtora, e ela exporta bastante disso, ela é a maior exportadora de carne suína. Os Estados Unidos, que é o terceiro maior produtor, ele é o segundo maior exportador, seguido pelo Canadá, o Brasil, é, e aí a maior produtora de carne suína é a China, e também é a maior importadora de carne suína. Ou seja, além dela consumir tudo que ela produz, aquelas mais de 42 mil toneladas, ela ainda exporta cerca de 2.451 toneladas a ano, aqui no ano de 2019. A população é muito grande lá, então, tudo que eles produzem, eles consomem e ainda importam essa, essa carne. Então, friso mais uma vez, a gente tem uma oportunidade muito grande ainda nesse mercado. E aí é óbvio, né, pessoal, que onde tem produção animal, a gente vai ter também produção de dejetos. Então, quanto mais animais, mais dejetos serão produzidos. E a grande questão, a grande preocupação é, o que fazer com esses dejetos depois que os animais saem pra abate? Ou até mesmo durante a produção, esses dejetos vão sendo recolhidos, como fazer a destinação correta desses dejetos? Aqui eu coloquei duas ilustrações pra gente visualizar, né, onde tem muito animal, tem muito, muito, muita urina, muito esterco. E qual, quais as opções, vamos dizer assim, de tratar isso? Porque aqui, conforme a gente vai ver, não tratar esses dejetos de maneira adequada pode impactar muito no nosso meio ambiente, em impactos ambientais. Então, a suinocultura, apesar dela ser uma atividade de alta capacidade econômica, de alta capacidade produtiva, ela traz consigo também alguns aspectos que são negativos, pensando nos impactos ambientais que isso podem causar. Principalmente no quesito da emissão de gases, como o dióxido de carbono e o metano. Ou seja, aqueles gases que a gente conhece como os famosos gases causadores do efeito estufa. E por que a gente tem que tratar? Do que é composto, primeiramente, esses dejetos? Então, esses dejetos, eles são resíduos, né, da produção suinícola, tanto líquido quanto sólidos. E eles são compostos principalmente por água, por fezes, urina e alguns resíduos de ração que são desperdiçadas, que caem dos comedores. E esses resíduos, esses dejetos, eles têm uma alta concentração de compostos químicos e orgânicos, que têm uma alta capacidade poluente, tanto para os lençóis freáticos, quanto para o solo e atmosfera, como eu acabei de falar, dos gases de efeito estufa. Então, se a gente não tratar esses dejetos, o que isso pode acarretar? Eles são altamente concentrados em matéria orgânica e nutrientes como nitrogênio, fósforo, potássio, micro-organismos patogênicos, que vão aumentar a capacidade poluente do solo. Do solo, dos lençóis, enfim, do que tiver contato com esses dejetos. E aí, obviamente, se a gente não tratar, a gente vai ter problemas ambientais consideravelmente impactantes, que seriam contaminação dos lençóis freáticos, desequilíbrio dos nutrientes que são encontrados no solo, onde esses dejetos teriam contato, se encontrariam, e permeabilização do solo, e proliferação de bactérias ou de bactérias resistentes. Por quê? Porque isso, muitas vezes, pode ser reflexo do uso dos antibióticos que são utilizados para tratamento ou prevenção de doença dentro da cadeia suinícola. Então, é uma alta capacidade contaminante. E aí, então, quais são as opções? Quais as técnicas que existem? Existem algumas técnicas, pessoal, para fazer o tratamento correto, o tratamento sustentável desses dejetos. E hoje, a gente vai estar focando em uma delas, que são os tratamentos biológicos. E o que são esses tratamentos biológicos? São tratamentos que utilizam sistemas de biodigestores. Mas, afinal, o que são, o que é um biodigestor? Qual que é o conceito do biodigestor? O biodigestor é um sistema de decomposição biológico, como o próprio nome já diz anteriormente, anaeróbica, ou seja, que não possui a presença de oxigênio, e ele utiliza dejetos suínos líquidos para a produção de biofertilizante, biogás e alguns subprodutos também. Um desses subprodutos pode ser utilizado na fertirrigação. É mais uma das vantagens de se utilizar, de se realizar esse tratamento de dejetos através do sistema de biodigestor. O que é a fertirrigação, então? É a utilização de um subproduto da biodigestão que pode ser utilizado para adubar a produção de pasto, caso essa propriedade ela seja uma propriedade que tem outras espécies, pecuárias, vamos dizer assim, bovinos, ovinos, para fertilizar essas pastagens, ou até mesmo para outras culturas vegetais, para então aumentar a produção de massa, e também a variedade do vegetal em questão, seja pastagem, seja outro tipo de produção, milho ou outros grãos. E aí, quais modelos que existem? Eu vou passar, pessoal, três principais modelos que existem. Principal, principal não. Um dos primeiros modelos que surgiu foi o modelo indiano. Esse modelo aqui, ele não teve muito sucesso porque ele tem essa campânula que é feita de metal. E aí, com o tempo, o que acontece? Como é muito líquido e como eu falei, tem presença de muita matéria orgânica, de muitos nutrientes, ocorre oxidação desse metal e ele não tem uma durabilidade adequada, vamos dizer assim. Então, não teve muito sucesso a utilização desse modelo indiano. Existe o modelo chinês que ele segue basicamente o mesmo princípio. Ele tem somente uma entrada e uma saída. O problema aqui da campânula foi resolvido porque ele é feito de alvenaria. Aqui, o compartimento em si. Porém, esse modelo tem outro agravante, outro problema. Ele aceita dejetos sólidos. E aí, o que acontece? Quando vem o dejeto sólido, tem que fazer deixar esse dejeto fluído. Então, tem que fazer, misturar água para dissolver esse dejeto. E esse trabalho é praticamente todo manual aqui dentro desse compartimento. E justamente, em função disso, não foi um modelo muito bem aceito, vamos dizer assim, aqui no Brasil. justamente pela questão de mão de obra que demanda utilizar esse modelo de biodigestor. O modelo canadense, que é o terceiro modelo, é o modelo que mais se adaptou aqui no Brasil. E é o que é mais utilizado. Que ele é feito com lonas e permeáveis. e teve uma aceitação muito maior pelo material e pela praticidade de se fazer o tratamento dos dejetos nesse modelo aqui. Que a gente vai ver um pouco mais detalhado. Então, aqui. No que consiste esse modelo? Ele tem uma coluna central, a lona é impermeável, o gasômetro. Aqui, quando a gente vê essa foto anterior, pessoal, vou até voltar. Isso daqui não tem nenhum suporte aqui nessa lona. O que mantém ela assim é o gás que está sendo produzido aqui dentro do tratamento anaeróbico desses dejetos. Então, tudo isso aqui que mantém essa lona inflada são os gases, são os produtos do tratamento anaeróbico desse resíduo, desses dejetos. Então, ele tem um nível aqui de enchimento que não pode passar disso. Ocorre o aquecimento da tubulação e existe um agitador aqui para manter sempre agitado, que é o que diferencia do modelo chinês, por exemplo, que não tinha essa inovação tecnológica, vamos dizer assim. Então, esse modelo canadense foi o que melhor se adaptou aqui ao nosso país. E a gente vai ver um pouquinho melhor nos próximos slides, é fácil de fazer a sua implantação e também é muito prático de utilizá-lo, tanto pela praticidade e de um tratamento correto de dejetos e pelos produtos que essa tecnologia pode trazer de benefício para a propriedade que decidiu utilizá-lo. Então, pensando nisso, em 2019, eu e alguns colegas do programa de mestrado, a gente fez um trabalho onde a gente fez um projeto com o planejamento de uma OPD, que é uma unidade produtora de leitão desmamados de grande porte, cerca de 1.500 matrizes suínas, para implantar um sistema de tratamento de dejetos e fertilização vegetal. A gente publicou esse trabalho, que foi um relato de prática que a gente fez, a gente levantou todos esses custos no EGDIN, que é um evento, inclusive, que o IFMS também é apoiador do ano passado, e a gente conseguiu, no decorrer desse trabalho, ver que o investimento pode ser visto, a um primeiro momento, como alto, mas é muito sustentável e muito viável para produtores de suíno. Assim também, pessoal, como também dá para, como pode-se também utilizar sistema de tratamento de dejetos com biodigestão para produtores de vegetais que têm bastante resíduo, de folhas, enfim, tudo que é material orgânico de produtores de bovinos, principalmente bovino de leite, ou bovino de corte confinado, que também tem a produção alta de resíduos, né, então o sistema de biodigestão é para qualquer resíduo ou dejeto, enfim, da produção animal ou vegetal, que é feito de forma anaeróbica, o sistema de tratamento de dejeto fechado. Então, nesse trabalho, a gente estimou, a gente estabeleceu quais seriam as intenções de um potencial proprietário. Esse proprietário, ele teria uma propriedade de aproximadamente 50 hectares, uma propriedade considerável, e ele iria instalar uma UPD, então, uma unidade produtora de leitão desmamado de grande porte, com cerca de 1.500 matrizes, oriunda de uma empresa genética, eles serem integrados, e nessa propriedade, já antes de instalar-se a propriedade, seria implantado um sistema de tratamento de dejetos. Nessa propriedade, então, nesse sistema de tratamento, seria possível tratar esse dejeto, reutilizar subprodutos desse dejeto, como biofertilizante para uma área de produção de milho dentro da própria propriedade. A área de produção de milho seria de 50 hectares, pessoal. E aí, quais seriam os cuidados, o que é necessário se fazer para se implantar uma produção suína, e juntamente já com isso, se fazer implantação de um sistema de tratamento de dejetos e de forte irrigação. Então, segundo a Associação Brasileira de Criadores de Suíno, primeira decisão, a escolha do local para se ter essa atividade, ela tem que considerar todas as legislações ambientais que estão em vigor. Então, tem que respeitar o que? Distância mínima dos cursos de água e profundidade do lençol freático, a existência de áreas de preservação permanente, as APPs, divisa de propriedades estradas, pensando na proximidade com o meio urbano, não é adequado que seja próximo ao meio urbano, e a distância da propriedade e a acessibilidade. Para que acessibilidade? Para seja feito a vinda da ração, a vinda dos animais, a retirada dos animais para abarta, então, tudo isso tem que ser pensado antes de se implantar uma propriedade produtora dessa espécie animal. Obviamente, precisa da aprovação, né, dos órgãos regulamentadores, tanto estaduais quanto federais, pensando aqui na nossa região, os principais órgãos regulamentadores são o IMA-SUL, a CEMA-GRO e o Ministério do Meio Ambiente, e o proprietário tem que seguir corretamente todos, sem exceção, todos os regulamentos que são cobrados, todos os regulamentos que estão em questão desses três órgãos regulamentadores. Viabilização do projeto. Então, antes de a gente entrar na parte de custo, propriamente dito, do que a gente levantou, que seria o custo para fazer a implantação desse sistema de tratamento de dejeto, bem como do sistema de fertirrigação, a pessoa que tem interesse de iniciar, ela tem duas, iniciar essa atividade, ela tem duas alternativas. Se o proprietário, ele optar por ser um integrado, fazer parceria com uma empresa integradora, ou uma cooperativa, uma associação, ele vai ter que solicitar para essa unidade empresarial, cooperativa, associação em questão, através do departamento ambiental e de projetos, tem que ser respeitado esse quesito de toda a parte de planejamento ambiental da projeção da propriedade, pensando nos aspectos ambientais. Com auxílio para que essas exigências dos órgãos, elas sejam seguidas e as fontes tenham fontes de custeio, para iniciar essas obras. Nem sempre o produtor tem o investimento que é necessário para início, então, às vezes, ele tem uma parte do investimento e ele opta, então, por entrar numa associação, numa cooperativa, numa empresa integradora. Se o produtor tiver condição financeira de ter uma produção independente, ele, mesmo assim, deve contratar uma empresa que seja especializada na questão de gestão ambiental no meio rural, para que não tenha nenhum problema futuramente, pensando nas legislações ambientais do Estado e nem do país. Pensando no sistema de biodigestão, no sistema de tratamento de dejetos e reutilização do produto como adubação orgânica, a gente projetou um biodigestor constituído por uma caixa de recepção e distribuição dos dejetos, biodigestores e tanques de decantação que serviriam como depósito para o biofertilizante ser utilizado posteriormente na área da plantação de milho. Seguimos, então, o dimensionamento previamente calculado para a quantidade de animais alojados e os dejetos que seriam produzidos, isso é muito importante quando o produtor pensa em iniciar uma produção, ele já tem que, por isso que é importante a ajuda de profissionais nesse momento, de planejamento ambiental e até mesmo planejamento da propriedade em si, alguém que seja da área, para calcular quanto de dejeto que esses animais vão produzir, assim como outras informações necessárias, pensando em desempenho da produção, mas focando na questão ambiental, a gente precisa saber quanto de dejeto vai produzir para saber qual o tamanho do biodigestor que vai ser necessário implantar dentro da propriedade. A construção do biodigestor, então, como a gente vinha falando, ele vai ser composto por lagoas previamente já demarcadas, a partir do levantamento topográfico, que também vai ser realizado pelo apoio ambiental da empresa integradora, associação cooperativa, ou pela empresa contratada quando o negócio for independente, produção independente. E essas lagoas, elas devem ser precisamente aterradas e sem possibilidade de águas agressivas invadir o espaço, águas externas, ou seja, a gente não pode deixar nada do que está ali na lagoa sair, contaminar lençóis, solo, enfim, mas também não pode deixar nada entrar, alterando aquela microbiota, aquele ambiente que tem ali dentro, pensando em todo o processo que as bactérias estão fazendo para a produção dos produtos ali dentro do biodigestor. esse processo então deve acontecer de forma rigorosa e ocorrer de acordo com os níveis e indicações constantes dos projetos e detalhes respeitando todas as normas vigentes da legislação federal e código sanitário estadual. Então, mais uma vez focando, isso é muito importante, se cumprir todos os quesitos de legislação vigente do estado, do país, do município, se informar muito bem de todas as legislações vigentes do local onde se tem o objetivo de instalar uma grande produtora e um sistema de tratamento correto desses dejetos. Pensando nos resultados então que a gente encontrou, falando especificamente da utilização dos produtos e subprodutos da biodigestão. Então, quais são os principais produtos da biodigestão? O biogás, que ele pode ser utilizado dentro da própria atividade, em aquecimento ambiental, em refrigeração, em iluminação, incubadora, geração de energia elétrica, campânulas de aquecimento, gás de fogão, dentre outros. e também como combustível para motores que são adaptados, motores alternativos que consigam utilizar esse biogás como combustível de locomoção. Pensando nesse trabalho específico que a gente fez, nesse relato de prática, que a gente levantou todos os custos e volumes do que seria produzido para essa granja com 1.500 matrizes, esse sistema seria possível alimentar um sistema de produção de energia elétrica. Então, quando a gente vai considerar implantar ou não, a gente tem que considerar isso também, que os produtos da biodigestão vão gerar economias dentro da propriedade. Então, além do aquecimento, da refrigeração, por exemplo, na propriedade de bovino, se houver tratamento dos dejetos, a própria energia gerada pelo biodigestor, o próprio biogás, ele pode ser utilizado para fazer a refrigeração do leite. Da mesma forma, aqui na produção de suínos, pode ser utilizado para fazer o aquecimento de campânulas nas primeiras semanas desses animais, que eles ainda não têm o sistema termorregulador eficiente. e também é possível nesse trabalho, a gente já fez com esse objetivo, não que seja possível, isso ficou evidente, a utilização de dejeto tratado como biofertilizante, a utilização do subproduto, que seria da digestão como biofertilizante. Então, a utilização do dejeto após o tratamento, foi projetada a partir de orçamentos que nós fizemos com empresas que já estão inseridas no ramo de construção e de instalação para a suínocultura, tá, pessoal? Isso é muito importante, não foram informações que a gente simplesmente pesquisou e colocou. Não, a gente entrou em contato, fez os orçamentos e a gente projetou tudo a partir de orientação de pessoas realmente da área que já trabalham com isso e são já estabilizadas no mercado de construção dessas instalações na suínocultura. Aí, pensando em custos, vamos lá. Custo de implantação. Essa tabela aqui foi a tabela que a gente fez de orçamento para a implantação de um sistema de biodigestor. Então, aqui a gente considerou tudo, desde a terraplanagem e escavação, pensando nas lagoas, o projeto do ART, que é o responsável técnico, serviço do técnico mais frete, a obra civil, a lona do biodigestor, é um item bastante caro, ela é uma lona impermeável e tem aquela coloração clara do lado externo e escura do lado interno. As tubulações que são utilizadas, as ferragens na lona do biodigestor, sistema agitador, sistema de controle de pressão, motor gerador de energia, abrigo do motor, e aqui a gente colocou cinco funcionários considerando um pagamento de R$1.169,37 por mês para cada um. porém, quando a gente calculou esse custo total, a gente excluiu esse valor dos funcionários. Por quê? Porque a gente não tem um, não teria como estimar quanto tempo levaria, se é um mês, dois meses, três meses, considerando que a construção, a obra depende de condições climáticas, então a gente não considerou esse custo, esse custo de R$349.926,55 ele é sem os funcionários, porque a gente não consegue estimar quanto tempo demoraria para essa obra iniciar e finalizar. Então aqui se a gente observar, o maior custo fica com o motor gerador de energia e a lona do biodigestor. Aí o orçamento da implantação do sistema de fertirrigação. Já instalamos o sistema de biodigestão que vai nos garantir o biogás, que vai nos garantir o adubo, o resíduo da biodigestão, que é o fertilizante para a gente fazer fertirrigação. Então a gente precisa instalar também todo o sistema para que seja possível fazer essa fertirrigação, conseguir levar essa adubação líquida até lá na produção vegetal. Então aqui a gente orçou o conjunto do carretel completo, os mancais, as tubulações de sucção, as braçadeiras, crivo de aço zincado, conjunto de motobomba, chave elétrica de partida que é necessário também, saída da bomba do ácido zincado que a gente orçou anteriormente, as curvas, válvulas e o tampão de ácido zincado, assim como as barras de zinco zincado. todo esse orçamento para fazer a captação do resíduo do subproduto da biodigestão para fazer a fertirrigação da plantação do milho, o custo ficaria em torno de R$ 99.303,00. Então, se a gente parar para avaliar o custo da implantação do que? Não de toda atividade, tá pessoal? Da implantação do biodigestor mais o sistema de fertirrigação. Então, R$ 349.926,55 mais R$ 99.303,00. A gente teria um custo de R$ 449.229,55. para instalar um sistema correto, um sistema adequado, um sistema que faz o tratamento dos dejetos de forma ambientalmente correta, que a gente vai estar tratando esse resíduo, reutilizando ele posteriormente, lá o subproduto dele da fertirrigação, de uma forma sustentável, de uma forma viável, de uma forma que não vá poluir o meio ambiente. E o sistema de fertirrigação, a gente tem que pensar que a gente vai corrigir o solo, vai estar aumentando a fertilidade da nossa produção, vamos dizer assim, nesse caso aqui é de milho, mas pode ser utilizado para pastagens, como eu já falei anteriormente, e lembrando que os subprodutos que são produzidos do sistema de biodigestão, eles têm uma economia dentro da propriedade muito grande, então pensando em energia, em aquecimento, em refrigeração, a utilização do biogás como combustível, adubação, então assim, o investimento se paga por todos os produtos que são gerados do tratamento correto através da biodigestão dos dejetos dentro da propriedade. Então, pensando em considerações finais, pessoal, acho que ficou bastante claro no início da apresentação principalmente, que a subinocultura é uma atividade pecuária que tem uma importância muito significativa economicamente falando para o nosso país, não só para o país, para o mundo, e é imprescindível, não tem como não fazer o tratamento dos dejetos que são gerados por essa atividade, até porque, como eu bem citei no início, a gente só tem de aumentar a população e a gente só tem um planeta, então a gente precisa continuar produzindo aumentar volume de produção sem deixar de ganhar em qualidade, não adianta a gente produzir volume e a qualidade da carne, da proteína animal não ser adequada, então a gente tem que aumentar volume, aumentar a qualidade e manter o nosso meio ambiente, se a gente não vai melhorar, pelo menos a gente não pode piorar ele, então é imprescindível o tratamento dos dejetos que são adivinhos dessa atividade para manter a atividade viável e sustentável, cada vez mais a palavra prejuízo não está sendo aceita em todas as cadeias de produção animal, então a gente tem que aproveitar todos os produtos e subprodutos possíveis e contribuir de forma positiva, né, pensando nos impactos ambientais. e era isso, muito obrigada, agradeço a atenção de vocês, fico à disposição para sanar alguma dúvida que possa vir a surgir. e aí e aí e aí e aí Tchau.